Olha, mais cedo, estamos falando sobre o trissete para ombro e utilizávamos essa máquina. Agora tem o meu amigo Ricardo Buta aqui, ó. Observe o movimento, vai lá. O porém dessa máquina, que ela é muito boa, ela fica deitada, muito cômoda para o seu lombar. Feliz movimento. Ela não converge. Observa que ela não converge. Não convergindo o equipamento, tá? Diferença. Convergência na fase positiva do movimento. No vídeo anterior ainda, eu falava do movimento divergente, uma máquina paradorsal. Diverge na fase positiva com concentra. Como esse movimento aqui não converge, ele não é muito anatômico para a articulação do seu ombro. De preferência, que o movimento converja para ser mais anatômico e não forçar excessivamente a articulação do seu ombro. Principalmente para atletas que utilizam muito isso para a realização da prática esportiva. Ou seja, quando a máquina não converge, movimento mais curto.